Olá, que a paz do Senhor esteja na sua vida! Vamos conhecer um pouco da história de Horácio Spafford, um homem cuja vida foi marcada por desafios, tragédias e uma resiliência inigualável. Horátio era um advogado bem-sucedido em Chicago. Ele tinha uma família amorosa e desfrutava de uma vida confortável. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Em 1871, um incêndio devastador varreu Chicago, reduzindo a cidade a cinzas. Horátio perdeu tudo, sua casa, seus bens e seus negócios. Mas ele não se deixou abater. Ele era um lutador. Dois anos depois, ele decidiu levar sua família em uma viagem para a Europa, em busca de descanso e renovação. Eles embarcaram em um navio, cheios de esperanças e sonhos. Mas então, o inimaginável aconteceu. O navio colidiu com o outro em alto mar. Em questão de minutos, o navio afundou nas profundezas geladas do oceano. Centenas de passageiros lutaram pela vida, enquanto o desespero e o pânico se instalavam. Suas esperanças e alegrias foram afundadas junto com seus quatro preciosos filhos, que não conseguiram escapar daquelas águas cruéis. Enquanto Horátio navegava de volta para casa, sobre as mesmas águas traiçoeiras onde seus filhos encontraram seu trágico destino, ele se deparou com uma força interior indomável. Uma força que o impeliu a escrever uma música que expressasse sua dor, sua fé e sua resiliência. It Is Well If My Soul nasceu das profundezas de sua alma dilacerada. Uma canção que ecoaria através dos séculos e traria consolo para os corações quebrantados de milhões de pessoas e esperança de que um dia que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A história de Horátio Spafford é uma prova viva de que a força do espírito humano é inquebrável. Ele enfrentou a dor mais insuportável, mas encontrou uma maneira de superá-la. Sua música se tornou um testemunho de que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar uma paz que transcende toda a compreensão. Então, quando você estiver enfrentando suas próprias tempestades, lembre-se de Horátio Spafford. Lembre-se de que, mesmo nas profundezas mais escuras, há sempre uma luz que pode brilhar. Mantenha sua fé, fortaleça sua resiliência e acredite que, assim como Horátio, você também pode dizer, está tudo bem com a minha alma.